Eu vou fazer uma massagem. É rápido, é 5 minutos de massagem. Pode ser? De onde? Não, não, é verdade. Ai, desculpa. Estou não visto? O rapaz tinha sido umas vindo, não sei o quê. Veio uma marquesa e deu-me uma massagem no corpo todo brutal. E mandei BRs, meu. Estás em missão, Sabate? De nada. Estás lixado as pernas. Estou lixado as pernas. O Pedro sabe fazer massagens. Não, estou desconfiado. Eu não sabes pedir a tua mulher. Mas eu prefiro o Pedro, porque lá é mais, tipo... Dá mais uma coisa, olha, profissional. Nada melhor que um homem para tratar do teu homem. Não, mas eu vou-me sendo engraçado. Eu estava assim, deitado aqui. Antes de deitado, eu estava com ele. E ele disse, sabe como está a verdade aqui da Fernanda Rocha? O gajo estava a ver eu falar dele aqui na casa. É um momento épico. Ah, não, mas ele mostrou-me o meu gatinho de perna. Pedro, massagem. Eu estava com amor. Eu sei, eu sei. Ficou fio em mim. Cheira bem. Hoje eu ri. Eu já ficava aqui a dormir. Não, relaxa, 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 não é de... A almofada. Relaxa que encaixa. É aqui, mano. Agora é que eu me vou me vingar. E ele sabe, estás todo roto. Estou. Estás a sinto ao mal. Estou. Partiste-me tudo. Não é para afirmar isto. Oh, vai, eu estou habituado aí. Estou cheio de dores. Isso. Mano, tem cuidado que eu sou sensível ao toque. Não, mas está todo... Está contra aí, está contra aí. E o mano, doi à brava. Então aqui deve estar todo aí para quem está. Aqui, não, aqui. Não, aqui não pode. Ei, o mano. E ele sabe, tu estás pelo... E tu estás pela carne aqui? Tu partiste-me as pernas todas, mano. Está todo cheio de inflamação aqui. Sim. Então aqui tem uma informação. Vai, vai, vai. Bora. Essa é a ponta. Já ganhou hoje. Já ganhou hoje. Já ganhou hoje. Me está a deixar. Não, mas faz assim. E eu juro que está a me doer. Pode mais pagar. Já ganhou o urbano. Juro que vou estar doer muito. Eu estou a sentir toda a relação, aí? Vai mais pagar, por favor. Já está a brincar agora. Já está a brincar. Dá-lhe tudo agora, Pedro. Já está a falar a verdade. Está, está, está a verdade. Estou aqui perdido, meu. É, Oh Saba, parece uma maneira. Vamos a brincar comigo! Isso até é uma humilhação para as mulheres. Já vai para o profissionário aqui do Rios com o Dio Bras. Está-me doer lá bravo, a sério. E ele sente que está tão durido. Não está muito, muito, só um bocado. Tu partiste umas pernas todas. Isso, me roás. Isto é uma pele macia. Como uma pele macia? Esta já está mais só. E olha, vamos ver uma coisa. Até já me dois pinturais. Está pior, não? Não, estás mesmo. Como é que eu faço para ele? Eu tenho que vim cá. O que você está a fazer de mal para me magoar? Não, 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 é assim que se faz bem. Aqui está a mesma coisa. Ah! E ao pé de tu magoas. É tudo agora, Sandrina. Mas agora faz algo assim, peraí. Eu acho que vou para o banho, sinceramente. Não. Aqui nos aparelho nada. É assim, assim. O urbano faz. O urbano, pá. Eu ensino. Até para tu os pais a roupa. Espera aí. Dá-lhe, teatro. Não vejo o que estou mandando. Não, não sei. Mas aqui está de bala, tem. Guarda-te fácil. Eu também estou cheia de dores, sabe? Tens-te aguentar, meu. Não, mas aqui está todo. Tens-te fazer mais uns hoje. Essa é a única maneira de te passar a dor. Hoje não posso trabalhar a perna. Esquece. É a única maneira, men. Quer ser bem, voltar a trabalhar e alongar bem. Você já está a ficar melhor. O problema é que alongaste-te muito mal, men. Quiseste logo partir para os braços, alongaste-te muito mal. Sabate. Não tem que ser assim, senão não resulta. Mas eu não viro do contrário. Eu faço aqui e sinto a menina. Ah. Como é que é? Alongaste-te muito mal, Sabate. Não, vire a fazer.